Fala aí galerinha, tudo bem com vocês? Bom, eu já tinha feito esse desafio, só que no meu outro canal Agora eu vou fazer nesse Copo Surpresa! Bom, aqui nós temos 15 números, olha só Temos todos os números E bom, os papelzinhos estão todos aqui Temos sobrado, não tem nada, tem os dois números Minha mãe escondeu todos os prêmios aqui E vamos começar logo esse vídeo, né? Então vamos nessa! Bom, então já vamos começar com esse aqui Vamos abrir, eu já chacoalhei Vamos ver que número que eu vou tirar Peguei o número aqui Olha, o número 14 Vamos ver que tem o 14 Esse aqui é o 14 Uma piranha É bonitinho Então já foi Agora eu vou olhar para o outro Olha, consegui mais o número Olha, bem parte do 14, gente É o número Doze 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 Essa aqui, essa aqui é de metal A outra era de pó Então já foi um perto do outro Foi, foi, sete Então agora foi o sete Vamos ver aqui que tem o sete Olha, é uma pulseira Que pode ser rabicotada Por enquanto se eu ganhar coisa Cabelo Não pode ser pulseiro Também Tão Doze Um Doze 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 Cita preta, a minha cor preferida. Qual o meu nome já? Eu vou usar esse. E agora, 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 agora. Olha, é um número meio grande. Onze. Olha, gente, antes saiu doze, agora saiu onze. Olha só. Onze. E aí, gente, eu vou pegar o próximo número aqui. E aí, gente. Nove. Isso não é um número? Eu acho que nem aliviado, mas aliviado. Ah, eu vou ter que acostumar, né? O que é 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 o que ela fez? Um, dois. Um. Agora, o próximo número. Um. Vamos ver, dois, um dos dois aqui na frente, novamente, com dois. E como aliança? Assim, de mim? Não, fica forte. Olha, já foi bastante ruim. Próximo. Olha, é quatro, a caneca do Super Pai. É quatro. Vamos ver a caneca aqui do Super Pai. Olha, olha que lindinho. Olha só a caneca do Super Pai que eu dei para o meu pai de tiros para isso. E esse premiozinho aqui. Um trampinho com um coraçãozinho, tá rofinho. Bom, com isso, quatro, quatro, quatro. 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 Treze. Olha, agora temos onze, doze, treze, quatorze. Vamos ver aqui. Tinta branca. Outra que é a minha cor favorita. Olha o último número, o 15 A minha cor preferida Olha gente, eu encontrei bastante tchim Oito Oito Uma tinta amarela Eu gosto muito de amarela Eu acho que devia ser tinta, sei lá, poxa Tenho Não amarela Seis, agora só sobrou números pequenos Tenho dez de grandão Oito Oito Três, três vezes um Oito é vermelha Minha mãe quer doido Eu não Eu não gosto de um número mesmo Um Falta só três E um tipo de número menor Um 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 Número Maior Um Dez 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 Ai que lindinho Com certeza isso aqui eu vou levar nesse copo Um 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 Eu comecei a estragar Eu falo muito muito, 3 Só sobrou a tazô Que a tazô é a mais especial A tazô 3 A tazô é a mais especial Eeeh, outra liensa Essa que me serve De um caio Bom galerinha, foi isso Espero que vocês tenham gostado Tchau, tchau, beijão pra vocês Ah, já ia se esquecendo, deixe seu like Se inscreva no canal, ative o sininho Das notificações Se quiser novas ideias, comente Aqui abaixo Beijo, beijo, tchau